A CIDADE NO BRASIL Tem só um pouco de buraco Olha lá, eles que não iam na pista Não, eles que não iam na pista, olha aqui Estão mortos para o Alimpar Foi mais para lá, olha Da casa aqui vem só uns farelinhos Está só uns buraquinhos lá em cima É um estouro só, né? É um estouro só, né? É um estouro só, né? Sim, o cara diz que foi de lá para cá Eu também, assim, no cordel Mas quando dá um estouro é um só Eu tenho que pedir lá para vocês limparem Não, e lá derrubou até a redinha do pomar Do pomar pelo jeito que eu tomou Confira lá E lá, para lá do pomarzinho O pomarzinho detonou Parabólica está só um pedaço Olha aqui no binóculo Olha no binóculo Está grandinho ainda, né? Tá Olha aqui Caiu uma bem grandona Não, eu ia tirar Ou perdeu uma parabólica Uma terra agora? Vamos lá Vamos lá